Neste vídeo eu vou te mostrar como as hienas são necrófagas. Quer dizer, elas são boas predadoras, mas também são necrófagas. Ah, então eu não preciso nem dizer aonde a hiena está enfiando a fuça, né? Literalmente. Pois é, esse elefante já deve estar há alguns dias ali, quer dizer, pelo menos mais de um dia no sol da África é muito quente. E aí, você viu, né? Pois é, ela vai se beneficiar das vísceras que vai acessar ali por dentro. O problema é que existem gases na decomposição ali que podem acabar dando uma explodidinha. E aí viram algumas vísceras assim inteiras. Pois é, mas você está pensando que ela está de bobeira e está ligando para isso? Não. Ela vai voltar lá e vai aproveitar um outro pedacinho que ela puder. Cara, é assim, na natureza. Você aproveita tudo.